Este ano choveu muito, minha roça deu fartura, sobrou milho para os meus porcos que recarcou a gordura. A letra da música não é de agora, esse ano a colheita foi ruim. O senhor José explica que horta gosta de chuva mansa. Essa alface aqui, por exemplo, já tem 20 dias de plantada, mas não desenvolveu. Já está na hora de colheita desse jeito aqui. A rúcula também foi castigada. Dá uma dó, minha filha, quando a gente chega na horta, quer estar machucada de chuva, mas que dó. É o ganha-pão da gente, né? Em outubro teve até chuva de granizo aqui, o que é uma tragédia para a plantação. Para se ter uma ideia do impacto, o produtor chega a perder 60% da horta com uma tempestade. Essas três fileiras aqui estão totalmente comprometidas. É bom para a gente entender por que as folhas estão chegando ruins no verdurão. Elas estão pequenas, estão manchadas, feias, escuras. Está difícil de comprar folhas nessa época. Junto com a qualidade, cai o preço. Caiu também o da batata, do tomate, da cenoura. O produtor fica numa corda bamba, dependendo dessa questão climática e também dependendo da questão da demanda de mercado. Então é difícil você afirmar o que vai estar bom para comprar daqui uma semana. Para a gente não ficar tão refém assim do clima, só teria um caminho. Quando o homem for mais generoso com a natureza, a gente vai comer melhor. Com certeza, com certeza. Ainda dá tempo de mudar ainda. Ainda dá tempo.